Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre SIM, empréstimo pessoal do Grupo Santander. Está mais fácil solicitar um empréstimo pela financeira SIM, juros a partir de 1,29. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, né, consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né, tem o do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. Gente, já pensou que você está precisando de um dinheiro e baixar o aplicativo SIM do Grupo Santander, a Imoré e solicitar um empréstimo com juros a partir de R$1,29? Pois é, dentro desse link que eu estou deixando para vocês, vai clicar, vai abrir esta página conforme eu estou mostrando, simempréstimosim.com.br E aí, você vai digitar o seu CPF e simular o empréstimo que estará disponível para você, ou até mesmo um cartão de crédito, o SX, ou ainda financiamento que você queira junto à financeira SIM. Sim, empréstimo sem garantia, até R$25 mil de crédito, taxas a partir de R$1,49 com até 45 dias, tá? E financiamento de carro também eles têm aqui, e o cartão SX também eles têm, e empréstimo sem garantia também tem. No entanto, você pode pleitear aqui os juros com taxa menor, tá? Então, você pode solicitar aqui um empréstimo, pode ser que eles emprestam mais que R$25 mil com juros menor, tá? Então, vai depender literalmente do seu risco, do seu score junto à financeira. Então, eles têm aqui, ó, fuja do rotativo, vem para a SIM. O cartão de crédito geralmente tem um juros de 10%, cheque especial 7% em média, e na SIM, juros a partir de R$1,29, conforme eles estão mostrando o gráfico aí, tá bom? Empréstimo no mercado geralmente está R$6,1, né, mais a tarifa, e na SIM os juros está em média R$3,4, tá? Então, só para que vocês saibam aqui, 100% digital, sem burocracia nenhuma, e muito fácil, muito rápido, assim. Então, eu vou mostrar para vocês uma simulação para que vocês entendam como que é fazer um empréstimo na financeira SIM. Você vai entrar com o seu CPF e vai digitar, então, OK. E aí, eles vão te levar para uma página e você vai, então, criar o seu cadastro e tudo mais, tá? Feito isso, você vai digitar, então, a sua senha que você escolheu e vai clicar em Continuar. E aí, caso esteja disponível, vai estar disponível empréstimo, simulador de carro e cartão de crédito para você aqui. Lembrando que ele mostra, então, como que está o seu score, né? Então, está lá verde, começa vermelhinho, laranjado, amarelo e verde, né? Então, meu score está praticamente ótimo aqui com eles, né? Bem, gente, eu fiz duas simulações em dias diferentes, então, vocês estão vendo aí, R$25.000 liberado para mim com juros a partir de R$5,99 ao mês, então, com débito em conta, né? Então, foi esse o simulador que eu fiz, no caso, a primeira opção. Depois, eu simulei R$20.000 com juros de R$3,39 com débito em conta também, parcelas de R$2.087,69. Então, está aí para vocês verem que aprovou para mim R$25.000, depois aprovou R$20.000, ou seja, eu poderia ter pego R$25.000, depois de ter pego R$20.000, ou seja, eu pegaria R$45.000. Vai depender de cliente para cliente. Pagando em dia, tendo o seu contrato em dia, com certeza você não vai ter apenas um contrato, você pode ter mais que um contrato, tá? Então, se você quiser fazer o empréstimo, está aí para vocês o link, muito fácil, muito rápido. Eu cliquei no Santander, para mim não aparece nenhum limite de empréstimo pelo Santander, pelo banco. E já pela financeira sim, que é do Santander, pela Aimoré, aprovou para mim R$45.000. R$25.000 e R$20.000, tá? Com dois juros diferentes um do outro. Então, caso vocês queiram fazer um teste, conhecer se vale a pena ou não para você com os juros da financeira sim, basta você clicar nesse link que eu estou deixando para vocês aqui no vídeo, e também logo abaixo do vídeo, conforme o Danilo está mostrando para vocês, onde que vocês vão clicar para encontrar esse link. E logo mais, lá no nosso Instagram também, arroba cartões de crédito e nota renda, o Edinho diariamente posta o link de empréstimo da financeira sim para vocês também. Então, caso que eu, lá no Instagram, arroba cartões de crédito e nota renda está lá para vocês também. Gente, é muito fácil, muito rápido, simples assim, fazer o seu empréstimo na financeira sim. Lembrando que, se você não estiver precisando, não faça empréstimo. Só faça realmente o empréstimo caso você esteja necessitando, literalmente, de fazer o empréstimo para poder quitar e saudar dívidas, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.